Olá pessoal, bem-vindos ao canal Cripto Maníaco. Só peço a vocês o vosso like, inscrever-se no canal, ativar o sininho. De resto, acompanhem os vídeos diariamente que eu posto aqui no canal. E se tiverem alguma dúvida, entrem nos grupos que está na descrição, grupo Telegram, Discord e do WhatsApp. E se tiverem também algum comentário, deixem aí nos comentários. Dessa forma, também estão a contribuir para o crescimento do canal. Um grande abraço e vamos ao vídeo. Hoje eu vou estar ensinando vocês a realizar o download da carteira Metamask. A carteira que você vai trabalhar, tanto para fazer seus aportes, quanto também para receber as suas comissões em dólar digital, através da Infinity System. Então é uma carteira, como se fosse mesmo uma carteira de dólares, uma conta em dólares que você vai ter. E vai estar servindo para você realizar todas essas transações. O primeiro passo, você vê no Google, vai digitar aqui. Metamask, ok? E vai acessar o link metamask.io. Primeiro link que aparecer, metamask.io, confirma o endereço. Você vai entrar, para a gente poder fazer o download. Na maioria das vezes, ele já puxa as configurações do seu navegador. Eu estou usando aqui o Microsoft Edge. Agora, se caso ele não puxar, não tem problema, é só você selecionar. Aqui, download for Edge, confirma, é o seu navegador. Você pode usar o Chrome, o Firefox, não tem problema. Está aqui, e eu vou obter, Get. Adicionar a extensão. E agora ele vai começar a fazer o download. Olha lá. Para que a gente inicie a instalação. É através dessa carteira que você vai fazer o login na sua conta e vai vincular, né? Porque tudo é na blockchain, como falamos no outro vídeo, é um contrato inteligente. E tudo vai ser integrado através dessa carteira, diretamente na blockchain. Pronto. Aqui ele já inicia. Automaticamente, após o download. Carregando as primeiras informações. Se reportar alguma mensagem aqui, não tem problema. O que você pode fazer? Clica aqui na extensão e vai em Metamask. Já está instalado. Se há alguma falha de internet, alguma intermitência, pronto. Aqui vamos começar. Você, no caso aqui, vai criar uma nova carteira. Caso você já tenha, você pode mandar importar, mas a maioria das pessoas ainda não tem. Criar uma nova carteira. Aceita os termos. I agree. Cria uma senha de no mínimo 8 caracteres. Cria uma senha aqui. Pronto. Marca aqui, ó. Compreendo que é uma Metamask. Não é capaz de recuperar a senha pra mim. Cria uma nova carteira. Vou explicar isso aqui já já pra vocês. Vocês possam ficar bem tranquilos. Bom, aqui é bem importante. Vocês criaram uma senha e você vai clicar aqui, ó. Proteger a minha carteira recomendada. Você tem que fazer isso, tá? Clica aqui. Já de cara quando você for abrir a carteira. O que a Metamask vai fazer? Ela vai te fornecer uma frase com 12 palavras. Essa frase com 12 palavras você não deve passar para ninguém. É como se fosse a chave do seu cofre. Você não passa pra ninguém. A partir do momento que ela revela pra você, você anota em um papel, imprime, deixa guardado em pelo menos dois ou três locais diferentes porque é a sua chave. Caso você perca a sua senha, você vai recuperar essa senha através da chave. Se você perder a chave, você perde acesso à sua conta, tá bom? Então é bem importante que você tenha isso aqui. Então você vai clicar em revelar frase de recuperação. Não se preocupe porque essa daqui eu tô fazendo só por teste. Então não tem problema vocês verem o número porque eu tô fazendo apenas pra testar. Não vai ser movimentado valor nenhum aqui. O que você tem que fazer? Copia pra área de transferência. O que eu faço aqui, ó? Vou abrir um bloco de notas. Vou colar a frase. Ele nem pega, tá vendo? Então você vai anotar. Vou tirar um print aqui, então. Já que ele não tá colando, vou tirar um print. E depois você pode imprimir isso aqui, tá? Eu anoto. Tome cuidado também pra não errar nenhuma letra. Uma letra errada aqui já não vai funcionar, tá bom? Mas como é só pra teste, você veja a melhor maneira de você salvar isso aqui. Clico em seguir. Aí ele vai me pedir aqui, ó, algumas frases. A 3, a 4 e a 8. Eu vou verificar aqui, então, no meu print. Where? 4. E a 8. 1. Então, caso você perca a sua senha, você vai utilizar essa frase aqui pra você recuperar. Então, guarde essa frase e não forneça para ninguém. Isso é a sua segurança no sistema, tá bom? Vou confirmar. Got it. Pronto. Seguinte. Concluído. Pronto. Aqui você pode clicar fora que ele vai sair. Sua carteira está instalada no seu navegador. Agora, qual que é o próximo passo? Nós utilizamos aqui na Infinity System a rede da Polygon. Então, por padrão, ele já instala, já colocando na rede aqui do Ethereum, ok? Nós vamos colocar a rede da Polygon. Então, você vai clicar aqui nessa opção. Adicionar rede. E você vai buscar a Polygon aqui. Tá vendo aqui, ó, Polygon Mainnet. Adicionar. Ok? Aprovar. Ele está adicionando a rede. Pronto. Você vai marcar a sua opção azul aqui. Ok. Perfeito. Estamos aqui com a rede Polygon já configurada. E o MATIC, como eu falei pra vocês, é a moeda para transação. Agora nós precisamos colocar o USDT. Então, o que você vai fazer? A rede da Polygon. E você vai clicar aqui em importar, perdão, aqui embaixo, ó. Importar tokens. Ok? Importar tokens. O endereço do contrato do USDT, eu vou deixar na descrição do vídeo. É esse aqui, ó. Tá? Vou deixar na descrição do vídeo. Você simplesmente vai copiar. Cola ele aqui. Automaticamente ele já aparece. Ó, o símbolo dólar digital USDT. Caso decimal 6. Adicionar token personalizado. Aí daqui, o USDT. Importar token. Pronto. A partir daqui, você já tem a sua carteira Metamask devidamente configurada. Tá vendo aqui? Então, você pode abrir ela tanto por aqui, fica no navegador, quanto por aqui, ó. Clicando aqui no ícone da extensão, no símbolo da raposa. E visualizando ela por aqui. Ok? Então, nós temos o MATIC e o USDT. Próximo passo seria já a configuração da conta. Para fazer isso, você precisa adicionar aqui taxa. Pelo menos 30, 40 centavos de dólar. E aqui, pelo menos um dólar para que você faça a conexão na Infinity System. Isso eu deixo para o próximo vídeo. Então, esse vídeo foi apenas para te ensinar a configurar a carteira Metamask na rede Polygon. Ok? E adicionando token do dólar digital. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Te vejo numa próxima oportunidade. Um grande abraço a todos.